O dia em que entrei numa live disfarçada de árabe. Mãe, que é o que é? É o que é o que é? É o que é? Fêidão! O que é o que é? É o que é? Ei, eu vou te dar um prazer em casa. O que é que é que você vai fazer? É o que é que você vai fazer em casa? Aaaaaaah!